Eba, eba, eba! Eu adoro brincar na rua! Quando papai e mamãe deixam eu fico muito feliz! Mas, mas aqui, mas aqui! Vocês ficaram sabendo? Daquela casa! É, aquela casa sempre foi abandonada, né? Agora eu vi que alguém alugou, mas eu não vi a pessoa que alugou ainda, que vai vir morar aí, mas eu acho que deve ser uma pessoa muito assustadora, porque, sei lá, né? Mas deixa isso pra lá, vamos brincar! Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Vamos, vamos! Sai, sai que é minha! Sai que é minha, já peguei! Sai, Alê, sai, Alê! É minha, eu que peguei! É minha, é minha, é minha! Ih, o Alê é mó ruim de bola! Fala, Lipinho, tá bugando a bola! Eu tô bugando nada, eu tô jogando bola! Gol, gol, gol! Ah, não, a bola voltou, você viu que voltou! Ah, essa bola é muito grande! Ah, é porque é a bola de futebol profissional, você não sabe, né? Boa lá! Gol! Vai, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar! Eu ganhei! Cadê a bola? Você puxou a bola! Sai, sai, sai! Gou ou nada, gou ou nada! Vixe, 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 vixe! Vem aqui, vem aqui, galera! Vem aqui, vem aqui, galera! Vem aqui, vem aqui, embaixo da escada aqui, debaixo da escada! A minha! É, é! Olha lá, galera, o carro chegando, o carro tá chegando! Quem será que vai sair daquele carro ali? Não vi ela! Nossa, ele quer ver aquela mulher ali, galera! Nossa! Que mulher assustadora! Ela é uma bruxa! O que que é isso? Com certeza é uma bruxa! Vamos lá dar uma olhada, vamos dar uma sondada! Eu acho que é uma bruxa, gente! Não vai não, não vai não, tem medo! Calma aí, calma aí! É só pular e olhar! Olha, ela tá lá dentro, galera! Eu tenho uma escada! Cadê, 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 cadê? Coloca a escada aí, Ana! Coloca a escada pra gente ver! Calma ali, calma ali, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, Alê! Eu sou menor aqui, eu não consigo ver! O que que vocês estão vendo? O que que vocês estão vendo? Calma, a gente vai colocar a escada pra subir! Ah, tá bom! Vem, vem, vem! Tô indo! Sobe pra ver, sobe pra ver! O que que você tá vendo, Ana? Eu tô vendo ela, e ela tá subindo as escadas e descendo! Nossa, o que que será que ela faz lá dentro? Vem cá, Alê! Sobe, Alê! Eu tô com medo, eu tô com medo! Meu Deus, que medo! Ai, vamos sair daqui e vamos continuar brincando, porque tá muito medo! É, eu vou... Quem acertar a bolinha aqui, ganha! Tá, mas tem que ser a de basquete, tem que ser a de basquete! A de basquete? É! Ok! Vamos, 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 joga, joga a bola! Não, 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 quero uma também! Aqui, ó! Cadê a bola? Vai! Uou, acertei uma! Uou! Vai, Alê, vai, Alê! Cadê a bola? Eu sou ruim mesmo, né? Nossa, eu tô com muito medo! Vai, eu quero ver vocês me pegarem! Vem, vem, vem! Ei, eu vou te pegar! Vocês não pegam a minha bola! Vocês não pegam a minha bola! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Vocês não pegam! Cadê vocês? Minha bola veio lá! Você jogou bola dentro! Deu ruim, galera! Não, 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 Ana, não, Ana! Não pergunta, não! Você não pode falar com ela, não! Vai que ela é uma bruxa, né, Alê? Eu tô com medo! Vambora, vambora daqui! Ela tá toda de preto! Ai, mas calma aí, calma aí! Ana, olha, eu não vou lá, não! Eu não vou entrar nesse lugar, não! Eu acho que eu vou! Vai que ela tem um caldeirão, galera! Vambora! Você vai, Alê? Você vai? Eu e se ela tiver um caldeirão, vai pegar a gente! Eu e vambora, Alê! Vambora! Deixa ela aí, deixa ela aí! Deixa ela, Alê! Deixa ela! Vamos aqui pra minha casa aqui, que aqui é seguro! Vem, Alê! Vem, vem! Ai, meu Deus! Eu tenho que entrar, mas eu não posso entrar na porta da frente! Se eu voltar pra essa casa sem essa bola, minha mãe vai brigar comigo! Deixa eu dar uma olhada lá por trás, pra ver se eu consigo entrar lá por trás! Aqui dá! Amei, acho que a minha bola tá aqui! Ai, consegui! Mas tá muito alta, eu não vou conseguir! Eu vou voltar lá pra porta da frente! Vamos lá, deixa eu ver se tá aberta! Nossa, tá aberta! Ai, meu Deus! Ela tá aqui! Eu vou ficar escondida atrás desse caixão! Achei! Ai, ai! Já terminei de arrumar minha casa, minha mudança! Estou tão cansada! Eu vou subir e vou descansar um pouco, talvez ver uma série! Adoro as séries assustadoras! Ai, ela subiu! Eu vou ter que achar minha bola! Eu vou ter que ir muito escondidinha pra não assustar ela e não deixar que eu seja assopada! Aqui tá trancado! Aqui tá trancado! Ai, meu Deus! Eu acho que eu vou ter que ir lá fora de novo! Talvez se eu usar minha escada funcione! Será que vai dar certo? Ai, eu acho que sai! Vai, né? Eu vou subir aqui e deixar minha escadinha aqui pra quando eu subir eu descer! Nossa, o que que é isso? Um monte de caixão aqui! Ai, eu acho que minha bola caiu aqui pra trás! Eu não vejo a hora de contar pros meninos que eu vi! Eu acho que tá aqui! Achei minha bola! Boa! Agora é só sair daqui e contar pros meninos! Vai, 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 vai! Ai! Tem muita poeira aqui! Ainda bem! Cadê os meninos? Meninos! Meninos! Oi, oi, oi! Você tá vindo! Oi, oi! Nossa, você é doidinha! Você entrou lá mesmo, hein, Ana! Ai, eu acho que ela tem um monte de coisa boa lá! Será que que você viu lá dentro? Que que você viu lá dentro? Eu tô muito curioso! Eu tô muito curioso! Eu também quero saber! Fala pra mim! Caixão! Caixão? Sim! Mas aqueles de verdade? Não! Tô fora, galera! Não! Ai, meu Deus, eu tô fora! Vamos esperar ela aqui e vamos entrar pra ver o que que tem? A gente espera ela sair aqui atrás do muro! Quando ela sair, a gente vai lá e ver o que que tem! Que eu tô muito curioso! O que que você acha, Lê? E se tiver outro lá dentro? Eu acho que não tem! Eu acho que ela fica sozinha! Você viu mais alguém lá, Ana? Não! Então, vamos esperar ela sair e daí a gente entra lá dentro pra ver, beleza? Beleza! Tá bom, então! Vamos esperar! Vamos esperar sentadinha aqui, ó! Quando ela sair, a gente vai ver! É bom que a gente até descanse um pouco, né? Ai, que deito! Vamos pegar um sol aqui! Que delícia esse daqui! Vai ser ótimo esperar ela sair aqui! Ai, até agora nada! Cadê ela? Alê! Alê! Oi, oi! Nada ainda! Já tá de noite e a gente tá aqui ainda! Ai! Então! Vambora, então! Eu tô com medo, galera! Vambora, vambora! Ai, vamos lá logo! Vamos esperar mais um pouco! Vamos esperar mais um pouco! Ela tá lá fora! Tá mesmo, tá mesmo! Tá mesmo! Olha, ela tá do lado de fora! Vamos esperar ela! Vamos esperar ela! Vamos se esconder aqui atrás! Vamos se esconder aqui atrás! Vamos lá! Vamos! Tá com medo de medo! Cuidado! Sai daí, Ana! Ela vai te ver aí! Olha, ela tá querendo pegar o carro! O carro acha que não tá funcionando! Não, Ana! Ela vai ver a gente! Você é muito doidinha, hein, Ana! Nossa, ela não tá conseguindo entrar dentro do carro, parece! Com certeza ela é uma bruxa! Ela não sabe nem dirigir! Olha lá! Foi, foi, foi! Ela bateu o carro! Tá indo! Tá indo! Deixa eu esconder aqui! Deixa eu esconder! Vamos ficar aqui! Vamos ficar aqui! Vamos ficar aqui! Olha, quando ela virar, a gente vai! Meu Deus! Ela já bateu o carro três vezes! Ela não sabe dirigir! Com certeza ela é uma bruxa! Ela só sabe andar com o vaso! Ela tá batendo a gente aqui! Corre, galera! Corre! Ela saiu! Ela saiu! Vai, 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 galera! Vai, galera! Todo mundo! Todo mundo! Vem, Alê! Vem, Alê! Tá aberto! Vem! Ai, vamos entrar aqui! Vamos entrar aqui! Meu Deus do céu! Que casa louca! Você falou a verdade mesmo, Ana! É cheio de caixões! Será que tem mais coisas aqui dentro? A casa não tem luz não, Jair! Não tem luz não, essa casa! Vem, Alê! Vem! Não precisa ficar com medo, não! Mas, galera! E se ela voltar? Ai, não sei! E se eu ficar preso aqui? Eu sei lá! Olha aqui esse quarto! Tem mesmo algumas grades para deixar o pessoal preso! Galera! Galera! Imagina se ela me trancou! Oi, Alê! Oi! Meu cabelo tá arrepiando! Vamos sair daqui, galera! Eu também! Eu também! Mas a gente precisa ver mais! Eu tô muito curioso! Vocês sabem como eu sou curioso! Nossa! Ela é uma bruxa com certeza! Ela só veste preto! Vampira! Será que é vampira? Vamos ficar juntinho! Vamos ficar juntos, galera! Vamos ficar juntos! Olha! Aqui tá tranquilo! Eu acho que ela não vai voltar mais pra cá! Ai! Não! 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 O quê? Eu caí aqui embaixo! Socorro! Socorro! Deu ruim! Deu ruim! Me ajuda! Me ajuda, Alê! É muito pesado! Vem aqui embaixo! Vem aqui embaixo! Socorro! Socorro! Olha o que tem aqui! Olha o que tem aqui! Vem, Alê! Vem, Alê! Eu não! Tô com medo aí! Vou nada! Nossa! Tem um X no chão! E uns cadernos! Imagina se ela tranca pessoas tipo isso daqui! Ai, meu Deus! A gente precisa sair daqui, Alê! Ela é assustadora demais! Vamos sair daqui! Ela só usa preto! Então, por acaso, é uma vampira! Ou uma... 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 Bruxa! 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 Galera! 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 Ela tá voltando! Ai, meu Deus! O carro dela tá aqui! Vamos se esconder no banheiro! Vamos se esconder dentro do banheiro! Ai, meu Deus! Que cheiro! Aonde ela se esconde? Vamos se esconder lá embaixo! Onde que a gente viu? Vem, vem, galera! Vem, vem, vem! Antes que ela entra! Não me dá isso aqui, não! Eu acho que é o melhor esconderijo! Vem, galera! Ai, meu Deus! Eu quero o ruim aqui no negócio! É horrível! Eu vou ficar aqui mesmo! Ana, é melhor você levantar daí! Porque se ela aparecer, ela vai fazer muito barulho! Você vai fazer muito barulho e ela vai perceber que a gente tá aqui! Galera, a gente precisa ficar bem quieto! Vamos só sentar aqui e ouvir os barulhos dela! Pra ver o que que ela faz! Tá bom, galera? Tá bom! Agora fazer o quê, né? Vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui! Vamos ficar quietinhos aqui, tá bom? Eu falei! Vambora, gente! Eu não queria entrar aqui! Eu sei, Ale! Mas agora fica quieto, Ale! Fica quieto! Não é hora de chorar agora, Ale! Tá bom! Ai, meu Deus! Eu tô com tanto medo! Alguém vai lá em cima dar uma olhadinha? Eu vou! Olha, ela tá aqui no vai, não vai, Ana! Você viu ela falando? Ai, meu Deus! Esqueci um monte de coisas pra levar a minha mala! Ficou lá em cima! Ai, vou lá em cima pegar essa mala! Ai, sabe de uma coisa? Acho que eu nem vou mais, não! Já tá tarde, já! Vou terminar de assistir minha série! Minha série assustadora! Nossa, ela assiste coisas assustadoras! Vocês estão ouvindo? Ai, meu Deus! É claro que eu não queria, né? Ai, que legal essa casa! Eu amei essa casa, gente! Eu sempre procurei uma casa dessa! Ale, para de chorar, Ale! Para de chorar, Ale! Eu tô com medo! Não, não grita, não! Ela vai te escutar! Fica quieto! É, meu! Fica quieto! Desculpa! Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, meu Deus! Essa série tá tão legal! Mas eu tenho que esquecer alguma coisa lá no carro! Eu tenho que ir lá pegar! Ai, 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 ai! Galera, ela esqueceu alguma coisa no carro! Eu vou lá pegar no carro minhas coisas! Eu acho que essa é a melhor hora para a gente fugir daqui! Vamos, 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 vamos! Calma, vai devagar, vai devagar! Ela deve estar aí ainda! Você tá ouvindo ela? Vem, vem! Ela tá ali embaixo ainda! Calma, calma! Vem, vem, Ana! Vem, vem, vem! Vou descer! Vou lá no carro! Olha, ela tá ali na porta! Ela tá ali na porta! Vem, vem, Ana! Precisa banheira aqui! Vem, 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 Ana! Vem, Ana! Vem, Ana! Cadê o Mali? Vem, Ana! Fica aqui logo! Ana, não é hora de fazer xixi, Ana! Nossa, já peguei! Já vou entrar na minha casa! Olha, dá para ver ela daqui, Ana! Dá para ver ela daqui! Ela não consegue ver a gente! Vai lá ver, Ana! Essa mala tá bem pesada! Essa mala tá muito pesada! Ai, tô com uma fome! Vou lá para a cozinha! Ai, será que tem algum corpo ali dentro daquela mala? Ela falou que tava bem pesada! Eu acho que é algum corpo! E será que ela pegou alguém e vai cozinhar agora? Se ela achar a gente, ela vai cozinhar a gente! É, que bombeira! Ai, meu Deus! Ai, essa mala tá muito pesada! Acho que eu vou esconder essa mala! Ela tá escondendo a mala! Com certeza ela tá escondendo alguma coisa! Eu trouxe essa mala de tão longe! Acho que eu vou esconder! Deixa eu ver! Ai, dentro de um caixão, será? Ai, eu adoro essa casa! Amei essa casa cheia de caixão! Galera, eu quero minha mãe! Ai, eu tenho que esconder essa mala! Acho que eu vou esconder aqui dentro desse caixão! Eu tenho que entregar isso para muitas crianças! Galera, você viu? Ela come crianças! Ela come crianças! Sim, sim, sim! Ai, meu Deus! Meu Deus, gente! Tá pegado! Como a gente vai sair dessa? Ela não sai daqui de baixo! Ai, meu Deus! Ai, que que... Nossa, eu já escondi! Agora eu vou comer! Ai, que fome! Que fome! Que isso me dá! Que fofo! O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos tentar correr para dentro daquele caixão! No três, no três! No três! Vai! Um, dois... Galerinha, calma aí, calma aí! Nossa, ela já foi! Volta, voltana! Nossa, galera! Margarila! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para a gente conseguir sair dessa, galera! Eu não sei se a gente vai conseguir sair dessa! Então, no três, no três! Um, dois, três! Bora, 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 bora! Ai, tô aqui dentro, tô aqui dentro! Vem ali, vem ali! Você consegue ver o que ela tá fazendo, Ana? Consigo, consigo! Nossa, olha, esse dente é dela! Ela tá toda podre! Ai, meu Deus, eu tô com muito medo! Ai, deu mal, hein? Deu ruim, galera! Deu ruim! Deu muito ruim, Alê! Muito ruim! Desescada! Alê, fica quieto, Alê! Fica quieto! Para de se mexer! Você vai derrubar isso, Alê! Que, galera, caiu? Que barulho é esse, gente? Aqui dentro da minha casa! Ai, meu Deus, ela não viu, Alê! Ela não viu! Meu Deus! Poxa, Alê, por que você deixou isso cair? Será que tem alguém dentro da minha casa? Ai, meu Deus! A gente vai ter que correr lá pra cima! Corre, galera! Corre lá pra cima! Alê! 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 Vem, Alê! Vem, Alê! Ai, meu Deus! Não, não, Alê! Ela deve ser onde ela se pendura! Ela deve ser um vampiro de velho! Cadê o Alê, Ana? Onde vocês estão? Alê! Onde vocês estão vendo? A gente precisa buscar o Alê! Ah! Tem que ir! Alê! Nossa, agora a gente ficou alado, meu Deus! Volta aqui! Volta aqui, meninos! Volta aqui! Nossa! Ela vai pegar a gente! Agora não tem pra onde correr! Ai, meu Deus! Vamos ali, vamos ali! Ah! Ela tá aqui! Nossa, que susto! Eu tô mais de verdade! Nossa! O que vocês estão fazendo aí na minha casa? Vem aqui! Que pena! Não come a gente! Não come a gente! Morde a gente! Morde a gente! Não morre! Não vou poder! Vem aqui! Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Não fiz nada! Eu não fiz nada! Calma, galera! Calma, calma, calma! Não quero só morde a gente! Agora não tem jeito, galera! Deixa ela falar! Deixa ela falar! Não tem jeito! Fala, moça! Mas, por favor, não morde a gente! O que tá acontecendo? Por que vocês estão na minha casa? A gente ficou curioso! Porque a sua casa era muito misteriosa! E a gente achou que você fosse uma bruxa! Ou uma zumbi! Ou uma vampira! Né, Ana? Sim! Pode levantar, Ana! Parece que ela tá tranquila! Eu acho que ela não deve estar com fome! Ah, moça! Aquele negócio que você comprou é pra dar pras crianças pra você temperar elas? Ou comer o pescoço dela? Não, crianças! Não! Aquilo são brinquedos! Eu me visto assim porque eu gosto! E as crianças lá do orfanato adoram! Quando eu me visto assim, eu levo muitos brinquedos pra eles! Quê? Quê? Então você não é uma bruxa? É? Não! E uma vampira? Com esses dentinhos e oi, Ana, o vampirão não pode ser com esses dentinhos assim! E uma zumbi? Será que você é uma zumbi? Vocês são muito engraçadinhos! Vocês são lindos! E uma zumbi? E uma zumbi? E uma zumbi? Eu tenho brinquedos pra vocês! Vocês querem? Sim! Ela é muito legal! Ela é muito legal essa casa! Como assim? Você é legal! Eu nunca achei que você fosse legal! Mas por que você gosta dessa casa zumbida? Ah, porque eu fui criada assim! Eu gosto de roupa escura! Eu gosto de casa escura! Mas eu sou normal! Ô dona bruxa, você não tá enganando a gente não, né? Não! Qual o nome de você? Sala pra mim! Ana! Eu sou o Libi! Eu sou o Alê! E olha! Eu tenho o gosto ruim! Então se você for mastigar alguém, mastiga o Alê primeiro que ele é mais gordinho! Depois a Ana que ele é melhorzinha! Eu tenho gosto duro, carne ruim, então é melhor nem eu pegar eu não, tá bom? Ei! Só porque tem pescoço liso! Vocês são muito engraçadinhos! Eu amei conhecer vocês! Vocês querem ser meus melhores vestidinhos? Sim! A gente pode brincar de pique-se-esconde ou de vampirinho aqui dentro dessa casa? Vampirinho! Claro que sim! Eu tenho muitas fantasias e tenho de vampiro! Vocês querem vestir? Sim! Eu quero ser vampiro! Então pode ir lá! Naquele quarto de criança tem um guarda-roupa cheio de fantasias! Vem! Vamos lá! Vem, Alê! Vem, Alê! Nossa! Olha como eu tô! Eu pareço muito vampiro! Uau! Agora faz sentido! Você não me assusta, Ana, com essa vozinha fofinha sua! Ô, moça! Nossa! Eu vou ter essa pescoço! Cadê você? Cadê você, moça? Aqui, ó! Eu sempre fico aqui! Eu tô indo! Cadê vocês? Uma parede! Aqui, ó! Aqui! Nossa, você tá fazendo muita parede! Que estranho! Muito legal! Olha, nós estamos igual vampirinhos! Tem como você ligar essa luz, moça? Tá muito escuro aqui dentro! É! Acende a luz! Acende a luz! E eu quero também o presente que você falou que ia dar pra gente! Eu vi que ela guardou nesse caixão! Peraí, meninos! Que eu vou acender a luz pra vocês! Aê! Até que enfim vai acender essa luz! Eu tava morrendo de medo! Acende logo, bruxinha! Alô, bruxa, ligou o seu nome! Ah, é muito difícil ligar essa luz! Aê! Qual que é o seu nome? Qual o seu nome? Vamos brincar de quê, galera? De vocês! Ah, tá dando a bruxinha! Você é bonita! Eu só queria saber qual o seu nome! Meu nome? É! Vocês vão rir do meu nome? Eu tenho vergonha! Não, qual o seu nome? Não, é! É porque eu sou tão feinha e meu nome é feio também! Qual que é o seu nome? É Ed! Ed! Que lindo! Esse é o nome mais legal que eu já ouvi, Ed! Sério? Obrigado! Muito, muito legal! E Ed, me perdoa por ter julgado você pela aparência, tá bom? Lipinho! Oi, Ana! Vamos brincar de vampirinho? Vamos, vamos! Mas a gente tem que pedir desculpa a ela primeiro! Desculpa, tá? Desculpa, bruxa! Desculpa, dona Ad! Ah, vocês são tão bonitinhos! Não precisa pedir desculpa! Vocês são a graça! Olha aqui! Na mala eu tenho bastante brinquedos! Pode pegar lá e vamos brincar! Ah, gente! Ah, gente! Ah, gente! Ah, gente! Tá aqui dentro! Tá aqui dentro! Que a gente veio nos escondendo aqui! Eu já vou pegar o meu aqui! Deixa eu ver o que tem Deixa eu ver Já peguei o meu presente aqui Eu tenho vários Você ganhou um bonequinho Uma Barbie Outra Barbie Um negócio E um macaco E um pente Eu consegui um balão que muda de cor Eu consegui isso tudo Caramba que maneiro Consegui um pente O Alê conseguiu um celular Eu também quero Eu achei isso aqui galera E ai meninos vocês gostaram Sim tia Ed Me desculpa por tudo Vamos brincar lá fora agora galera Eu consegui esses dois Caramba Que maneiro Vamos vamos todo mundo vamos Galerinha que está assistindo Nunca julgue alguém pela aparência Ela pode te surpreender E ser uma pessoa muito mais legal Do que você imagina né tia Ed É isso ai Não julgue as pessoas pela aparência Agora vamos sair assustando todo mundo Vamos 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 Saiu assustando todo mundo Bora Eu vou bater Sai 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 Ah a gente esqueceu de chamar o laiquinho Para brincar com a gente É laiquinho vem Vamos chamar o laiquinho Todo mundo junto Vem laiquinho Ei filhotinho Já deixou o like Deixa o like Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho para cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like e like Deixa o like filhotinho É isso ai galerinha É isso ai galerinha É isso ai galerinha Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon